Feirão de utilitários Renault, sexta e sábado, numa condição incrível, é direto da fábrica. O Márcio, que é da montadora Renault, o Vitor, do Banco Renault, com condições incríveis. Você tem que aproveitar. Aqui é o seguinte, faturou, pagou, trabalhou. Confira as ofertas. Cangu, a única com opção de porta lateral e maior capacidade de carga. Você tem que ter aí na frota da sua empresa. E olha, a linha Master é o melhor custo-benefício da categoria. Revisões a cada 20 mil quilômetros. Chassi cabine, com parcelas de apenas R$ 1.900, com 3 anos para pagar e as 3 primeiras revisões inclusas na parcela. Por isso que é líder há 3 anos no segmento. Com essa parcela você pode comprar. E tem mais. Toda a linha de executivas e transformados que atendem a sua necessidade. Toda a linha de furgões com 3 tamanhos, 8, 11 e 13 metros cúbicos. Esse feirão vai acontecer sexta e sábado para você comprar essa linha de utilitários Renault. Linha Master, faturamento imediato e condições especiais. O Banco Renault vai estar de plantão. Tem outros planos para você porque é imperdível, né, Vitor? É isso mesmo. É imperdível, Yuri. Só com 30% de entrada você já pode ter taxa zero. Venha para cá, aprovamos o seu crédito na hora. Sexta e sábado, plantão especial para você realizar seu sonho. Vem para cá. É imperdível. Sexta e sábado, feirão de utilitários Renault. Você tem que aproveitar e trocar a sua frota. Em São Paulo, Grande São Paulo, ABC, Litoral e Vale do Paraíba. Faturou. Pagou. Trabalhou. Vem. Tchau. 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 Tchau.